Oi gente, mais um vídeo aqui no canal da Team House Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo muito polêmico Cara, é um vídeo que vocês me pediram um mintaço E eu vim trazer aqui pra vocês, no canal da Team House Que é o seguinte, mais um outro lado que eu li pro meu que ori Pra vocês tipam muita gente, a gente tá conseguindo trazer mais conteúdo pra vocês Porque vocês tipam muita gente, eu tô gostando muito Enfim, gente, vim trazer esse conteúdo pra vocês É o seguinte, uma trolagem vai rolar Eu vou trolar ele falando que eu perdi a minha vingiidade, entendeu? Pra perguntar com quem, com isso e aquilo Talvez ele até fique bravo, mas não pode ser nada E isso é conteúdo, gente, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal E é isso, bora pro vídeo Já tô subindo aqui em cima, vou posicionar a câmera E gente, é isso, vou ver aqui onde eu posso colocar a câmera E já vou chamar ele Tô com medo Tô com medo, gente Feliz Ei, vai, vai Ai Tem mais Mano, é que eu tava gravando O que foi? O que foi? Você me chamou pra ela Eu tô gravando Ei Quero te fazer um negócio Que negócio Negócio Que negócio Vai ter que me contar alguma coisa, você quer me beijar? Não, deixa eu ir Dá pra guardar até o pirulito, ó Nossa Para Não, deixa eu ir Não, deixa eu ir Deixa eu ir Vai, não, me aperta Eita, não, tá aí, cara Deixa eu falar Deixa eu falar, Felipe, ó Presta atenção Larga o celular Larga o celular Já assim, já li por aí Experimenta assim, não que é ruim Deixa eu falar Talvez pra você Uma coisa muito importante pra eu te falar O mesmo tempo é bom, mas é ruim Por quê? Porque É sobre o quê? Sobre aí Sobre você? É assim, pra mim é boa Ponto, eu acho Fala o que é difícil que eu me interromper mesmo Tô de vídeo Pra mim é muito boa Só que pra você Não sei Enfim Sabi, assim Eu já sou madura, né Eu já sou velha, né Enfim, a manga Manga magua Então Eu sou manja Eu já sou velha já Devolve, meu querido Devolve, não, devolve Devolve Vai e vai Vai, gente Sabe que eu sou velha, né Tá Você entra numa faculdade Não, deixa eu falar Vai se tornar pra mãe Sabe que eu... Não Você... não sei Você devolve meu querido Para Não, não é pra quebrar Não, não é pra quebrar Não, não é pra quebrar Giovana Deixa eu falar É... então Tinha que uma idade certa De, tipo Fazer minhas próprias coisas Fazer umas coisas, sabe A gente deu um zinho Já tenho tudo pra Saber o que realmente quer Eu fiz uma coisa esses dias Estava super preparada Porque eu queria fazer tempo Ok, vou colocar meu Pra ver o que você fez Profeição Fazer minhas próprias idades Fazer minhas próprias idades Como assim? Fazer minhas próprias idades Como assim? Fazer minhas próprias idades Perdão, velho Com quem, Giovana? Com quem? Giovana? Com quem que você fez isso? Com quem você gostava Ah, você não falava Que gostava de mim? Ah, então você fala Que gostava Não, não pode falar nada Não, não pode falar nada Pra ascensão Pra ascensão Foi ontem E foi muito bom Foi ontem, né Boca pro pirulito Que eu não quero nem Esse pirulito Mas ele perde de mim Que nojo, Giovana Pô, você fala Que gosta de mim E o caramba A quadro A gente tá junto Tá todo dia junto E você me falou Como? Como você fez ontem? Eu não posso mais em casa, né? Não Giovana Eu gosto da pessoa Ah, eu gosto da pessoa E você fala Que gosta de mim Ah, tá bom Então a partir de hoje Eu vou te considerar Como uma amiga É a amiga que você quer ser? Nem melhor amiga não vai ser Vai ser amiga Agora eu vou te mostrar Tá bom Então não faz diferença, Giovana Só não sai falando Ah, isso aqui Eu gosto de você Isso aqui Eu sou Eu sou Você que é emocionada Aham Você é emocionada, né Giovana Você é emocionada, tá bom Enfim, eu perdi minha habilidade Porque eu achei que a minha pessoa saiu Tá bom, legal, Giovana Agora eu posso pegar minhas coisas Eu posso ir embora? Eu tô gravando Posso? Tudo que eu tô gravando Tudo que eu tô gravando Tudo que eu tô gravando? Eu tô gravando Você me tirou de uma gravação Que eu tava no meio de um vídeo Pra mim falar De notícia Guarda com você Não sou obrigada Eu quero ela fazer tudo com você Tá bom Vou botar a outra pessoa Ok, então tá bom Então deixa eu pegar minhas coisas Deixa eu continuar gravando Mas eu posso ficar com você também Não, não quero Sai fora Preste atenção Sai Preste atenção Posso ficar com você também Ah, virou o que agora? Tem jogando pra todos É, tem jogando pra todos Dá meu celular, vai Deixa eu voltar a gravar Por favor, Giovana Aham Dá meu celular Deixa eu voltar a gravar Aham? Deixa eu voltar a gravar Aham? Deixa eu voltar a gravar Ah, 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 ah Tá rindo por quê? Ah, então tem um Um palhaço na minha cara Não Ah, 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 ah Não, pra senhora Não, pra senhora Não, pra senhora Não, pra senhora 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 Tá gravando por quê, cara? A gente não vai fazer nada O que que tem? É, o que que tem? Vou falar pra você Olha, eu perdi minha profundidade Ontem com uma menina Você ia gostar? Tudo bem, então Beleza, cara Eu entendo se você Pensou assim Vamos saber, Giovana Vamos saber De verdade Vamos saber Vamos saber a pessoa que você é Fih, eu achei que ele é da pessoa certa Tá bom, legal Não preciso ficar sabendo Não me conta Juntava Ficou muito bom É, legal Não, tô nem aí Giovana, fica quieta Pelo amor de Deus Traga o meu celular Deixa eu descer pra gravar Não quero Eu tô trabalhando Nossa, só Pelo amor de Deus, cara Se a gente tirar o meu trabalho Pra fazer um bagulho desse Vou falar uma bosta dessa Pra mim ainda Não, não vou sentar Não vou sentar, Giovana Dá o meu celular Dá o meu celular Não, é ela e mim Não, é ela e mim O que me foi? Hã? Eu não fiz as coelhas Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não O que mais? Quer me falar onde for lugar? Não quero saber Sim, eu vou na minha casa Legal No meu quarto Legal Não quero saber Se eu aviso dormir lá no meu quarto É, legal Tá bom, interessante Olha, mudou minha vida A partir de hoje Eu sou uma pessoa mudada Por saber disso Meu Deus Se alguém falar assim Já fez alguma coisa Falar Sei, eu fiquei sabendo Que eu não tô jogando Por não virgindade na casa dela Não, você já viu Ah, é Vou falar isso Pode, ter certeza Legal Não Não É uma pessoa boa É um xodinho Andou na esquina Não, é legal É legal Bom pra você Xodinho é legal Hã? Bom pra você Hã? Não, não Não, não Não, não É hora de ser É hora de ser Eu pego o celular De outra pessoa Pra gravar Tô palhaçada não, cara Tô deixando que Da sua licitação Você me cobrou De bagulho Não, tá bom Não, pô Vem cá, vem cá Felipe, Felipe Vem cá Vem cá Vem aqui Você tá falando Que tá madura Precisa dar uma pra você mesmo Né? Porque esse cabeça Que você tem de criança Foi o Xandinho Que era ele E a gente pô Felipe, pega Felipe 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 Vem cá Dá um celular Eu quero gravar Vai Sai do meu celular Não quero Eu quero a valsa do celular Sai do meu Sai do meu Sai do meu Sai do meu celular Eu preciso Sai do meu celular Não tô gravada Deixa eu ver Tô nem aí Tô gravando Tô gravando Você também Não quero Virou palhaçada agora Cresce Vê se cresce Cresce Já que é o Xip Tem você e o Xandinho Ai, eu vou ter esperado Isso Não quero Sai daqui Sai daqui Obrigada Obrigada Não 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 Calma 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 Presta atenção Fala 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 Só te falar uma coisa melhor Me abraça Me abraça Se eu não falo Me abraça Não, eu não vou abraçar você Cresce, Giovanna Não tava falando Eu não vou te abraçar Sabe? Não vai que tá Vê se tão louvando Me larga Você vai rasgar a minha camisa, Giovanna Giovanna Presta atenção em mim Presta atenção em mim, pô Fala Presta atenção Tô presta atenção Precisa estar grudada pra falar não Não, eu não vou falar Não Sai Bora, Giovanna Giovanna Tá drogada? Você não sou droga hoje? Pelo amor de Deus Presta atenção em mim, pô Senta aí Senta aí É o outro lado É É assim Eu acredito sim Viu? Acredito muito Acredito mil vezes que é pro lado Vem 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 Ah, vai Ah 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 Eu já me deixo com o Xandinho Eu vou perguntar pro Xandinho Que Xandinho? Não existe não Xandinho Que Xandinho Não tá Vou perguntar pro Xandinho Viu? Vou perguntar pro Xandinho Vou perguntar Não, eu vou perguntar Eu vou perguntar Eu faço questão Não Eu não dei São Eu não dei São Tá Gente, sabe o que eu fico indignado? Não, deixa eu tocar um papo aqui Gente, sabe o que eu fico indignado? Eu acho que fala assim Ó, não podemos mais fazer trollagem um pro outro, tá entendendo? E eu falo, beleza Aí eu não gravo trollagem, ela grava Tá me beijando Eu vou perguntar Tchau Antes de você chegar perto de mim de novo Vou falar pra perguntar pro Xandinho Vou mandar até mensagem Vou mandar Não, deixa eu mandar aqui Calma aí Deixa eu mandar aqui Bom, gente, esse foi o vídeo Se você gostou do seu like embaixo Se inscreve no canal Achei vocês nos dois do canal Se eu não queria nenhum vídeo E é isso Não, filha 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 Tchau Tchau Tchau